E aí, gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês Que o meu sonho sempre foi ter uma banda nessa ilha Tudo Só que eu descobri que eu tava sendo muito roubada pelo meu empresário Então, eu não queria aquilo pra minha vida inteira Eu ficar naquela mesma missa Eu queria banda, dançarina, ser uma artista mesmo E ele nunca quis investir em mim Quando eu fui tentar andar com minhas próprias pernas Ele começou a ameaçar minha família Minha mãe, eu mesma de morte Acabando com o meu sonho Não queria avisar pra vocês Que eu não canto mais MC Beyoncé acabou Eu Apoio O